Mas é uma questão de sincronizar o tempo. O Atlético não entendeu o tempo de tomar a providência. Tô certo? Tô errado? É uma besteira que eu tô falando? Não, eu tava prestando atenção muito bem nas palavras do Dodô aqui, das novidades e da forma exclusiva com que traz detalhes do acontecido. Ô Bob, eu vou ampliar um pouquinho e eu acho que o Atlético tá um pouco bagunçado. E aí eu não sei se devem ficar calados ou devem abrir a boca quando tiverem uma certeza maior em diversas coisas. É entrevista coletiva que é anunciada pras 16h30, depois desmarcada com todo mundo lá, falando que pode acontecer algo novo. É o presidente do Atlético, uma figura muito simpática, muito educada. Sérgio Coelho é um cara muito do bem, mas que foi até a CNN ontem em uma entrevista, obviamente a entrevista foi gravada, mas o programa foi ao ar ontem exibido na CNN, falando que o Atlético foi reconhecido campeão brasileiro de 37, como primeiro campeão brasileiro, e aí hoje, até no tweet do Fred Ribeiro, jornalista competente que é, as palavras do presidente, abre aspas, eu me expressei mal a dizer que o título foi reconhecido, eu me referi à época de 37, a um pedido do nosso pra CBF homologar, mas não tivemos até a data de hoje nenhuma decisão, fecha aspas. Então tá tudo, tá tudo muito bagunçado, vestiário bagunçado, treinador que não respeita a hierarquia, encara torcedor, mas também chega dentro do vestiário, e esses dois aqui acompanharam o vestiário, mais do que nós dois, em toda a vida, tiveram toda a experiência, sabe o que acontece lá, e aí treinador falando na frente do elenco que não sabe se vai voltar. Ora, gente, nós estamos falando de um time que, até o começo do ano, era tido como um dos favoritos, a conquista, e está uma salada de frutas, está um mexidão, já que é pra falar de um prato típico aqui nosso, está uma zona, está uma zona, cada um fala uma coisa, é uma coxa de retalhos o Atlético, aí você pega uma fala de um presidente, que junta com a fala de um treinador, e aí tem os 4R que aparecem só dois, que já não são 4Rs mais, está bagunçado.